Nesse momento na cidade, 7 e 7, estamos de volta, terça-feira, mês de março só começando e semana também, tá? A gente volta com um assunto polêmico, inclusive. Já mostramos várias vezes aqui no nosso programa a reclamação dos moradores com relação à Avenida Piquirim Cascavel. Pois é, parece que finalmente a situação está se resolvendo. Teve início a segunda fase das obras no local. Nossa equipe acompanha de perto, veja só. As obras ainda estão no início, mas só de ver a movimentação das máquinas por aqui já tem animado os moradores. Agora sim, tá bem encaminhado lá na frente já. Utilizamos há muito tempo, muito ruim, muito buraco, muito congestionado, trânsito pesado, agora duplicando vai ficar muito bom. A revitalização da Avenida Piquirim era muito aguardada por todos. Tava bem ruim, bastante buraco. Quem passa por aqui todos os dias sabe bem da necessidade de melhorias nessa avenida. Isso aqui fica intransitável, não dá. Tomara Deus que isso aqui seja resolvido, né? O investimento é de aproximadamente 23 milhões de reais e tem a previsão de ser concluída daqui a oito meses. Estamos fazendo a retirada do asfalto antigo lá próximo ao condomínio Pantanal, próximo daquela região. Nós estamos fazendo a parte de drenagem, tá? Já começamos a fazer o emissário da parte de drenagem. É um emissário muito grande, né? Nós vamos fazer uma captação da água da chuva. Serão ainda alguns meses de trabalho, até porque é uma obra grande, são 5 mil metros. E não será realizado apenas a parte de asfalto por aqui. Terá também no projeto toda a parte de galerias, ciclofaixas e ciclovias. Ou seja, ainda tem muita coisa para ser feita. Mas só de ver que os trabalhos já tiveram início, anima quem mora aqui na região. Nós precisamos, não só nós, como todo mundo da região precisa. Muito buraco, mas agora vai ficar bom. É uma obra importante, muito aguardada, é uma via de grande movimento, inclusive será um grande valor investido. Nós mostramos aqui, inclusive o governador do estado, chancelando ao vivo durante o nosso estado de alerta e prometendo a execução dessa obra. Está acontecendo para alguns moradores a passos lentos. O fato é, está evoluindo, entramos em uma nova fase e vamos seguir acompanhando até o fim, vendo ela ser entregue à comunidade, que é o que todo mundo espera.